E sobre, assim, igual lá no meu Instagram, também o pessoal, toda hora é a mesma coisa. Mike, tá demorando pra ter resultado. Já estou há seis meses e não deu certo. Sobre ansiedade das pessoas, elas querem tudo pra ontem, pra agora, um, dois, três e tudo. Sabe qual é o problema disso? As pessoas ficam com essa ansiedade porque elas ficam se comparando com outras pessoas. Caraca, ele faturou sete dígitos em sete dias. E aí tu vai lá, começa, tem o MVP inicial, faz seus primeiros 10k, 50k, e aí você fica, não, eu quero sete dígitos. Cara, você não pode comparar, você tem que ser melhor que a sua versão do dia anterior. Se você está sendo melhor hoje do que você foi ontem, é a métrica que você tem que analisar. Não ficar pensando nos outros, nos resultados dos outros, porque isso é um pouco frustrante. E se você quer entrar pro mercado digital, tá? Aprende igual a Amanda que ela explicou. Vai estar aqui embaixo na descrição e fixado nos comentários também o link, né? Que é ricas, mulheres e mulheres não, né? Ricas com internet. Ricas com internet. Se você quer entrar, a hora é agora, tá? O link tá aqui. Não perca a sua oportunidade, né? Não perca. Independente se você quer vender um produto, vender um serviço, por exemplo, você pode ser advogada, médica, dentista, arquiteta, ou você quer trabalhar como afiliada, ou futuramente ter um curso, um produto seu, o método ricas é universal e vai servir pra você. Então, o link tá aqui na descrição. Não perca a sua oportunidade, tá? Você adquiriu nesse treinamento, né? Assim que você bater o seu primeiro um milhão de reais, você manda mensagem pra gente. Mike, eu comprei o treinamento com você no canal do YouTube. Bati um milhão de reais, eu quero gravar podcast. Eu vou gravar podcast com você, tá bom? O link tá aqui, não pega a sua oportunidade. O link tá aqui na descrição. O link tá aqui na descrição.